Maternal, a tia Carla trouxe a folhinha de número 36. O que são essas figuras aqui? Muito bem! O círculo, o quadrado e o triângulo. Parabéns, maternal! E eu trouxe, olha, um círculo verde, um quadrado azul e um triângulo vermelho. E nessa folhinha aqui, o que vamos fazer? Vamos colar as figuras de acordo com a sequência. A tia Carla colocou lá dentro do kit de vocês as figuras. Colocou círculos, colocou triângulos e colocou quadradinhos. Então, vamos colar? Deixa a tia Carla pegar. O triângulo, onde eu vou colar o triângulo, gente? Presta bastante atenção. Vou colar aqui? Não, tia Carla. Vou colar o triângulo embaixo do triângulo. E o círculo? Embaixo do círculo. E o quadrado? Embaixo do quadrado. Quadrado, triângulo e o círculo. Gente, que lindo! Olha o meu trabalho! Olha! Agora eu quero ver de vocês. Bem bonito, hein? Beijo!